Olá alunos do oitavo ano, como vocês estão? Tudo bem? Vamos para a nossa próxima videoaula? Então olha só, vocês fizeram a interpretação da música na aula anterior. O que vocês acharam da interpretação? Bacana, né? A Maria Clara adorou a música e vocês gostaram também? Espero que sim, mas como eu disse, não é o gênero musical, e sim a letra da música que vocês estavam analisando. Agora vocês farão os exercícios na página 98 e a página 99. Esse exercício tem que ser feito na apostila. Ok? Depois vocês têm o Max Desafio. Nós vamos fazer a correção do Max Desafio, porém com o tempo que nós temos, estarei fazendo a correção do exercício 1 e do exercício 5, que eu acho que é um pouquinho mais complicado. O restante vocês terão o gabarito lá no plural para verificarem. Mas se alguma dessas atividades ainda vocês sentirem dificuldade, me avise que nós estaremos trabalhando em cima disso, ok? Vamos à nossa correção, então? Vamos lá! Então vamos ao Max Desafio, correção de apenas dois exercícios, ok? Então no primeiro exercício vocês tinham aqui um trechinho, desse trecho vocês tinham que fazer uma análise. Então desse trecho foi retirado um trecho menor ainda, para vocês mudarem esse trechinho em voz passiva. Então vocês têm voz ativa transformando em voz passiva. O que me mostra que aqui eu tenho voz ativa? São os verbos. Quais são os dois verbos que eu tenho? Mostra, e o outro verbo é dobrou. Então eu posso observar que eu tenho dois verbos indicando a ação, quer dizer que está na voz ativa, transformando isso na voz passiva. Primeiro ele pediu que esse trechinho eu tinha que colocar lá, com o agente da passiva, expresso em todo o trecho. Então todo o meu trecho eu tenho que colocar a voz passiva. Então como que eu faria? Eu vou procurar no meu verbo mostra. Para eu transformá-lo na voz passiva, eu tenho que colocar o verbo ser, mais o meu verbo no participio. E depois aqui dobrou, também eu tenho que colocar o verbo ser, mais o meu verbo no participio. Então como ficaria a minha oração? Em uma recente análise, é mostrado, mostra, é mostrado pela revista The Economist, que a força de trabalho foi dobrada pela entrada da China, da Índia e da União Soviética na economia mundial. Então observem aqui, nós temos verbo ser, mais verbo no participio. Verbo ser, mais verbo no participio. Na segunda eles estavam pedindo o pronome apassivador. O pronome apassivador, para eu usá-lo, eu tenho que mostrar o meu verbo. Qual é o verbo que eles estavam pedindo? Mostra. Então nesse trechinho, colocando o pronome apassivador. Então mostra-se. Então ficaria em uma recente análise, mostra-se que a entrada da China, da Índia e da União Soviética na economia mundial, dobrou a força de trabalho. Então olha só, o que ele pediu, apenas o pronome apassivador. O verbo mostra que está. Então a oração tinha que ficar dessa forma. Depois nós vamos para o próximo exercício, que é o exercício 5. Vocês tinham aqui um texto de referência, que é do Mário de Andrade. Nesse texto de referência, vocês teriam que apontar aqui a alternativa falsa contra a explicação desse trecho aqui. Então a alternativa falsa é a B. Está lá, em versos, cantam-se, urram-se, choram-se, o pronome se é íntice de interterminação do sujeito. Eu digo que isso aqui é falso. Isso aqui é falso por quê? Se vocês observarem lá no trechinho, está assim. Aliás, versos não se escrevem pela leitura de olhos mudos. Versos, cantam-se, urram-se, choram-se. Então lá, cantam-se. Quem que cantam-se? Versos, urram-se. Quem que urram-se? Versos, choram-se. Quem que choram-se? Versos. Então aqui ficou bem claro para mim que eu tenho o meu sujeito. Se eu tenho o meu sujeito, isso quer dizer que não pode ser um índice de indeterminação do sujeito. Ok? Então essa questão B é a questão que está incorreta, que é a questão falsa. Ok? Depois dos outros exercícios, vocês estarão vendo, é claro, no plural. Tá? Depois vocês têm, você aprendeu, que tem as letras de canções, a linguagem e o pronome C. Leiam com bastante atenção para vocês fazerem o exercício do para finalizar. Ok? Não se esqueçam, leiam com atenção para o finalizar. Na próxima aula estarei conversando com vocês a respeito desses exercícios. Ok? Bons estudos para vocês. Até a próxima.